Tudo bem com vocês? Então, estou aqui de volta para compartilhar com vocês algumas dicas e dessa vez que estamos entrando em espírito de Natal, em clima de Natal, eu vou dividir com vocês algumas decorações de mesa, de jardim, coisas bacanas. Eu espero que vocês gostem, se puder, se inscreve no canal, dá um like e vamos para o vídeo! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso mar! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar! Vamos lá, criançada! Muita alegria neste Natal! Vamos, minha gente, vamos a Belém, vamos ver Maria e Jesus também. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar! Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, este nosso lar! E aí, pessoal, gostaram? Olha, vou preparar mais vídeo para trazer aqui para vocês. Então, para eu ver que vocês gostaram do material, deixa seu like, deixa um comentário e, principalmente, se inscreve no canal, para que vocês possam receber mensagem do YouTube com meus vídeos, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo!